Deus manda dizer que esse bem já está reservado, preparado, projetado para a tua vida. O inimigo tem tentado atrapalhar de todas as formas. Alguém tem tentado ser pedra de tropeço para impedir você de tomar posse daquilo que Deus te deu. Mas Deus manda dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o que é teu por direito, nas tuas mãos vai chegar. Um bem será comemorado por você e uma grande alegria será festejada dentro e fora do teu lado. É Restroplácio Minénia. Deus fala para você, aquiete o teu coração, porque eu sou poderoso para fazer o que é teu te encontrar. Levanta tua mão aí e deixa eu declarar, profetizar sobre a sua vida. O que é teu vai te encontrar, o que te pertence na tua mão vai chegar. O teu direito que é seu você vai usufruir.